Boa tarde, meu nome é Silvio, sou corretor de imóveis, trabalho na imobiliária Nilo. Atualmente temos uma filial em Brasília e é lá que estou atuando. Vim para o curso do Guilherme Machado para me aprimorar e adquirir um pouco mais de conhecimento. Está superando a expectativa, na verdade. Técnicas novas, uma nova visão de mercado, uma forma diferente de entender o cliente. Eu acho que isso é importante e o Guilherme Machado está trazendo isso para a gente e nos dando uma visão diferente de mercado. Eu acho que o curso está valendo muito a pena, vale muito a pena participar.